E me traz perfeita paz E me traz perfeita paz E me traz perfeita paz Pois no nome de Jesus há vitória Criar um nome é só um nome Mas enche a minha alma de canção Não mais que o nome, mas quando é dito Sim, pode transformar a morte em viver Pois quando eu falo do Seu nome Imenso amor posso sentir Amor capaz de tudo por você O amor que muda os corações O amor que habita dentro em mim Quando eu falo do Seu nome O novo sol vejo brilhar E vida nasce O mais profundo de meu ser E neste amor Segura sempre estou Pois no nome de Jesus há vitória O mais profundo de meu ser 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 De Cristo De Cristo De Cristo De Cristo O mais profundo de meu ser O mais profundo de meu ser O mais profundo de meu ser